E aí, pessoal? Voltando aqui, certo? Eu vou tentar resumir de forma bem rápida aqui sobre dengue, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, tá bom? Pra me ajudar e vamos começar aqui. Bom, do dengue, eu falo o dengue porque é um vírus, tá bom? É o vírus do dengue, do dengue, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, certo? Antes de começar, na verdade, é que a gente não tá falando, primeiramente, que a gente tá falando de uma infecção viral, por isso que eu falei o dengue, tá bom? A segunda coisa é que é uma infecção viral transmitida, ou seja, que gera infecção através de um vetor, ou seja, não passa de pessoa a pessoa. E o terceiro ponto que você tem que lembrar aqui é que nós estamos tratando de um grupo de doenças que se chamam doenças negligenciadas, que também entra dengue, entra rancenias, entra leishmaniose, a própria tuberculose entra também, certo? Dentro, malária, por exemplo, também entra aqui, tá bom? Pode-se dizer até que a febre amarela também, tá certo? Mas, entrando um pouco e explicando um pouco sobre o dengue, certo? A gente tem que entender que nós estamos falando de uma arbovirose, assim como essa porquê que é uma arbovirose, porque tem a ver com a transmissão do vetor, tá certo? A segunda coisa que a gente tá falando dos flavivírus, lembra que o vírus da febre amarela também é um flavivírus, e eu abro um parêntese aqui contigo do porquê é importante você entender que se trata de um flavivírus, porque os flavivírus, eles têm uma característica de serem hepatófagos, ou seja, eles se direcionam ao fígado e destroem e lesam, certo? Ou seja, geram lesões a nível dos hepatócitos, tá bom? Ou seja, não é frequente, mas no dengue, você pode ter manifestações como icterícia, você pode ter aumento de bilirrubina, tá certo? Você pode ter transaminases elevadas por causa da lesão hepática, isso é mais frequente na febre amarela, no entanto que veja bem, ó o nome, febre amarela, amarela porque tem icterícia, e ele é da família dos flavivírus também, mas isso é só um detalhe, é um parêntese pra você ir aquecendo aqui teu cérebro, tá? E tu ir entendendo aqui o processo de desenvolvimento desse tema. O terceiro ponto é que justamente vai ser transmitido por vetor, não é qualquer vetor, a gente vai estar falando do Aedes aegypti, aí, tá certo? Pra ser mais específico, a gente tá falando da Aedes aegypti, né? Se você quiser lembrar assim, ou seja, da mosquita, né? Porque é a fêmea, a fêmea desse mosquito que ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue. Mas veja bem, você tem que entender, primeiramente, que pra essa fêmea, ela se comportar como vetor, pra ela transmitir o vírus do dengue, certo? Ela tem que estar infectada, ou seja, ela tem que ter picado uma pessoa que tem a doença, certo? Ela tem que se infectar. A partir do momento que ela se infecta, e presta atenção nisso que eu vou te dizer, que são padrões epidemiológicos aqui, certo? A partir do momento que ela se infecta, ela tem de 21 a 25 dias de vida. Nesse período, nesse período, ela pode infectar mais ou menos até 300 pessoas, certo? Ou seja, aproximadamente até 300 pessoas. Quando aparece um mosquito desse dentro da sua casa, isso quer dizer que em um perímetro, certo? De 100 metros, certo? Em um perímetro de 100 a 300 metros, na verdade, mas é mais 100 metros, você tem o foco do mosquito. Você pode buscar que tenha um terreno baldio, tenha resto de lixo, tá certo? Você tem que buscar essas características aí, tá bom? Mas isso são dados epidemiológicos, tá certo? Que você tem que entender aqui. E o outro ponto é entender que o Aedes aegypti, ele não é transmissor somente do vírus do dengue, certo? E se também dizica, chikungunya, a própria febre amarela, tá bom? Também é um Aedes aegypti. Então é só pra você entender essas características epidemiológicas. E eu cito mais uma vez aqui que ela tá dentro das doenças negligenciadas. E essa, no caso, ou seja, o dengue, ela é uma doença que a ocorrência dela depende do ciclo do mosquito, tá certo? Depende do ciclo do vetor. É por isso que é muito importante entender sobre a epidemiologia disso, porque a partir disso a gente pode fazer, certo? Todo o tratamento, e sim, de saneamento básico, de cuidado de lixo, não deixar a água parada, tudo isso, certo? E evitar que haja uma evolução do vetor e, consequentemente, a transmissão da doença, tá bom? Entra como doença negligenciada porque, de certa forma, ela é abandonada, ela é esquecida, tá certo? Por mais que em determinadas regiões não, mas ela, de certa forma, é mais esquecida. Assim como tuberculose, assim como malária, leishmaniose, tá certo? A própria febre amarela também, beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos porque é importante realmente aqui, tá certo? Não que o outro não seja importante, né? Mas um detalhe a mais, eu vou te dizer assim, que é o quadro clínico do dengue. Quando é que você vai pensar aqui em dengue, certo? Quando o paciente apresentar um quadro de febre, mais duas características seguintes, que são mialgia, indisposição, dor retroorbital, artralgia, diarreia ou vômitos. Então, se ele apresentar febre de maior ou igual a 38 graus, tá certo? Febre de maior ou igual a 38 graus, com qualquer um desses, ou seja, com somatório de mais dois desses, ou pelo menos um, tá bom? Ou seja, a literatura traz dois aí, certo? Mas é pelo menos um desses aqui. Você tem que suspeitar de dengue. E se você suspeita de dengue, o próximo passo, certo? Porque isso aqui, veja bem, isso é um quadro de anamnese. Você tá perguntando o paciente. Depois você vai fazer a realização do exame físico. Você tem que ver também, né? Os parâmetros de pressão arterial, de temperatura, você tem que confirmar a temperatura do paciente. Pulso, frequência respiratória, frequência cardíaca. Você vai fazer inspecção de tórax, inspecção de abdômen, percussão, palpação, auscultação, tá certo? Pra ver se tem ou não a presença de múmulo vesicular. Apesar de que aqui a gente não tem tanto afetação de vias aéreas inferiores, mas não custa nada você fazer. E eu tô te dando um A mais pra isso, pra completar a tua clínica. Mas veja bem, uma vez que o paciente apresenta esse quadro aqui de febre com duas dessas seguintes, cara, você já tem que tratar o paciente. Na verdade, que você classifica no ABCD, certo? Que já eu vou falar disso. E aí você já tem que tratar o paciente. Decidir se você vai fazer um tratamento ambulatorial ou um tratamento em internação, seja no setor de observação ou no setor de enfermaria, certo? Ou se esse paciente mesmo pode ir pra UTI, tá bom? Mas isso é só um passo a passo mais teórico pra você entender aqui. Bom, o próximo passo da gente frente à suspeita de dengue, tá certo? Você tem que fazer a prova do laço. Cara, e tem uns detalhes da prova do laço que você tem que saber aqui. E a primeira coisa é entender que a prova do laço, ela não é para confirmar dengue e não é para descartar dengue. Então, tira isso da tua cabeça. Se é que tu tem na tua cabeça isso. Prova do laço não é pra confirmar e não é pra descartar. Ou seja, se a prova do laço, você fez já, eu vou falar disso, se a prova do laço é positiva, não quer dizer que o paciente tem dengue, não. Ou se ela é negativa, não quer dizer que o paciente não tem dengue, não. Tá bom? Ou seja, a prova do laço vai servir para avaliar a fragilidade capilar. Por quê? Porque se a prova do laço vier positiva, meu paciente já está no grupo B. É um paciente que ele tem que ser internado no leito de observação. ele tem que passar mínimo 12 horas lá, eu fazendo a hidratação vioral dele observada e controlando com o hemograma. Tá certo? E até em 48 horas, em até 48 horas, ele tem que ser reavaliado. Que já eu vou especificar isso. Mas entende isso do início, que tu já tem meio caminho andado aqui. Beleza? Então, prova do laço. Não confirma diagnóstico de dengue e não descarta. O que a gente vê é a fragilidade capilar. Ou seja, a facilidade que o paciente tem de sangrar. Certo? Pode ter perda de sangue por gengiva, espontânea, sem trauma. Pode ter sangramento abdominal. O paciente chega com dor abdominal intensa. Tá bom? Mas a pergunta é, como eu vou realizar a prova do laço? Aí eu botei esse desenho aqui pra ti, mas eu vou te explicar em poucas palavras. A primeira coisa que você faz é desenhar um quadradinho na cara anterior do antebraço do paciente. Tá certo? Você vai desenhar um quadradinho de mais ou menos, ele diz na literatura, de dois e meio centímetros quadrado. Ou seja, os lados do quadrado ele tem dois e meio centímetros, mais ou menos. Você vai aferir normal, com o desenho já, você vai aferir a pressão do paciente. A pressão arterial do paciente. Aferiu a pressão arterial do paciente, você vai pegar o valor da pressão arterial sistólica, somar com o valor da diastólica, ou seja, você soma pra PA sistólica, mais PA diastólica, e o resultado dessa somatória, você divide por dois. O resultado que você obtiver aí, você vai pegar o seu manguito, novamente, certo? E vai insuflar até o resultado que você obteve anteriormente. Você insufla, insufa, insufa. E aí, em adultos, você vai manter insuflado por cinco minutos. Você vai manter ele todo cheio de A lá dentro. Em crianças, até três minutos. Certo? Como é que a gente vai observar o resultado? O resultado pode ser positivo ou negativo. Quando ele dá positivo, é que dentro daquele quadradinho que você, certo? Você desenhou inicialmente, certo? Depois de você fazer todo o processo, certo? Que eu falei anteriormente, você vai observar dentro desse quadrado. Se tiver em adultos maior de vinte petequias, o resultado é positivo. Então, ele vai estar aqui em cima. Em criança, seria maior a dez petequias. Certo? Maior ou igual a dez petequias. Tá bom? E aí, seria o resultado positivo. Se o resultado é positivo, o que que quer me dizer isso? Quer dizer que o paciente tem fragilidade capilar e ele tem maior probabilidade de sangrar. Ele tem uma maior facilidade de sangrar. Então, pessoal, eu tenho que internar esse paciente, cara. Eu tenho que internar ele em observação. Eu tenho que solicitar um hemograma pra esse paciente. Tá bom? Por quê? Porque eu vou observar dois parâmetros principais. Na parte do hemograma, nós temos três parâmetros e eu falei isso lá na aula de anemia. Volta lá, tá? Que eu até detalhei um pouco mais. Mas você tem o eritrograma, o plaquetograma e você tem o leucograma. Geralmente, o paciente com dengue, ele tem uma pancitopenia, certo? Ele tem uma diminuição de todas as células. Ele tem anemia, ele tem leucopenia, ele tem plaquetopenia. Mas o principal que você tem que observar, certo? É o que? É o hematócrito e não vacila com isso. O hematócrito é muito importante aqui, tá? Geralmente, ele vai estar elevado pelo grau de desirratação do paciente, certo? E o segundo ponto são as plaquetas. Porque um paciente que tem, certo? Uma prova do laço positiva, ele tem maior fragilidade capilar porque as plaquetas dele estão muito reduzidas. E geralmente, esse paciente que tem a prova do laço positiva, eles apresentam plaquetas menor a 100 mil milímetros cúbicos, tá bom? Então, fica ligado com isso. Se o paciente tem, então, nesse paciente da prova do laço, você tem que classificar o paciente já como grupo B, tá? E já solicitar o hemograma. Deu negativo, aí a literatura traz que o hemograma aqui, ele é opcional, tá bom? Você tem que acompanhar o paciente ambulatorial porque ele é um grupo A, tá beleza? Perfeito. Outro ponto que eu vou te dar aqui, já pra tu guardar na cabeça, certo? São, o que são os sinais de alarme, ou seja, quais são os sinais de alarme que a gente tem que ter frente à clínica do paciente. Já eu vou te dar um passo a passo bem legal aqui pra tu entender. E quais são os sinais e sintomas de choque polvolemico, tá bom? Que é muito importante aqui. Presta atenção, o sinais de alarme é essa lista que tem aqui. Você vai, o paciente chegou com febre, tem artralgia, tem mialgia, certo? Ou tem dor retroorbitária, por exemplo, só que ele refere que há mais de duas horas ele tá com a dor abdominal que não passa, que é intensa. ou não tem dor nenhuma, mas a gengiva dele tá sangrando, ou seja, ele tem gengiva horragia, né, nesse caso, ou seja, tem perda de sangue pela gengiva, certo? Ou o paciente tem acúmulo de líquido, o que que seria isso? Seria acite, seria um derrame pleural, um derrame pericárdico, ou ele tá vomitando demais, só um período da manhã ele já teve quadro de cinco vômitos aí, certo? Então tem que ficar ligado nisso aqui, o paciente pode tá benzão, meu irmão, mas se ele tiver com suspeita de dengue e ele tenha sangramento gengival, certo? Cara, esse paciente tem que ir pra observação, tá beleza? Porque isso é um sinal de alarme. E tu tenta guardar os outros que estão aí, beleza? Pra não ficar lendo aqui, eu tô tentando mais te explicar. Preste atenção só num detalhe aqui, ó, que é o aumento progressivo do hematócrito. Ele entra como critério, tá? De sinal de alarme. Então, é muito importante o hemograma na vida do paciente que tem suspeita de dengue. Sinais e sintomas de choque hipovolêmico, só mais um detalhe aqui, paciente com sinal de alarme positivo, certo? Ele pode ser um paciente grupo C ou grupo D. Se ele tiver só o sinal de alarme, ele não, ele é grupo C. se ele tiver sinais de alarme e apresentar sinais ou sintomas e ou sintomas de choque hipovolêmico, certo? Aí, ele já é um paciente grupo D, é um paciente que vai pra UTI, certo? Bom, e aí é o clássico, né, do choque hipovolêmico, não tem muito o que discutir aqui, é uma descarga adrenérgica que o paciente vai ter, então ele vai começar a tentar compensar a nível cardíaco com taquicardia, a nível pulmonar com taquipneia, certo? O enchimento capilar dele vai estar lento, ou seja, quer dizer isso, você vai lá na periferia, aperta o dedinho do paciente e vai ter um retorno capilar de maior a dois segundos, tá certo? O parâmetro é esse, o certo é menos de dois segundos, certo? Vai estar mais de dois segundos, tá bom? As extremidades frias, a oligúria, muito importante, certo? Aqui no paciente, eu botei até valores aí, ou mesmo até um quadro de cianose, quando esteja mais grave o paciente, certo? Então isso aqui, você tem que saber isso daqui, certo? Você tem que saber os sinais de alarme e você tem que saber os sinais e sintomas de choque hipovolêmico, beleza? Bom, quais são os exames complementares que a gente vai solicitar? Cara, preste atenção, exame complementar aqui, ele auxilia, ele não serve para o diagnóstico definitivo, mas ele vai te auxiliar em muito, principalmente quem? O hemograma, cara, você vai ver a série vermelha, que é o eritrograma, o paciente pode ter anemia, tá bom? A hemoglobina dele vai estar reduzida, e principalmente, você vai observar o hematócrito, tá certo? Você vai observar o hematócrito, que geralmente ele está elevado, o paciente está mais desidratado, e o resto, eu botei o resto baixo, por quê? Porque geralmente o paciente apresenta uma leucopenia e uma plaquetopenia, guarda isso na tua cabeça, paciente que chega com febre e qualquer uma das outras características que seja mialgia, artralgia, dor retroocular, certo? O paciente chega vomitando aí, pode ter diarreia, certo? Associada a essa febre, você tem que pensar em dengue, beleza? E, se você solicitar um hemograma e lá tiver o padrão de leucopenia, cara, tu tem que pensar muito em dengue, tá bom? Principalmente se vier também associado com hematócrito elevado aí, certo? Beleza, como eu disse anteriormente, a gente está dentro dos flavivírus, as transaminases, veja bem, não é regra, mas elas podem estar alteradas, TGO e TGP pode estar elevado aí, tá beleza? Porque você tem uma lesão hepática, certo? Você tem lesão a nível do hepatócito e a gente sabe que lesão a nível do hepatócito eleva transaminase, beleza? Bom, mas o diagnóstico definitivo, se é que é necessário fazer, tá? Eu vou botar pra ti aqui, é o antígeno NS1, isso é mais a nível teórico mesmo, tá? Mas na prática também pode ser solicitado quando você vê isso aqui, tem questão, cara, que traz que na febre amarela você solicita antígeno NS1, então é bom ter esse conceito aqui na cabeça que é do dengue, beleza? E o segundo é a sorologia, né? Você vai pedir os anticorpos aí, GG e GM, pra dengue, beleza? Bom, qual é a conduta frente ao paciente com dengue? A conduta eu já faço de forma empírica, tá? Uma vez que eu já suspeito, eu já posso fazer de forma empírica, mas eu vou te dar um passo a passo aqui bem legal pra você entender, ó, vou suspeitar do dengue, certo? Beleza, vou ver a clínica do meu paciente, tá certo? Conjuntamente com o exame físico, todo o passo a passo que a gente fez anteriormente, certo? A partir disso, o meu próximo passo é observar, é buscar, é procurar, certo? se o paciente tem sinais de alarme, ele tá com dor abdominal intensa, ele está, e contínua, não, ele tá com vômitos repetidos, ele tá desidratado, ele tá com sangramento gengival, certo? Ou sangramento de qualquer outra área, certo? Mas que não seja por trauma, que seja de forma espontânea, tá certo? Se a resposta é não, se ele não tem sinais de alarme, é por isso que você tem que saber o anterior, aí a gente faz a prova do laço no paciente, prova do laço negativa, grupo A, prova do laço positiva, grupo B, tem que entender tudo isso daqui, você tem que entender isso aqui, por quê? Porque o próximo passo é tratar o nosso paciente, a gente classifica, depois a gente trata. Agora, ele tem sinais de alarme, eu só tenho dois grupos aqui, ou é C ou é D, o que vai diferenciar? se o paciente tem choque, o paciente não tem choque hipovolêmico, sinais de choque hipovolêmico, ele não tem, ele pode até estar um pouco taquicárdico pela própria febre, tá bom? Mas assim, ele não tem retorno venoso lento, certo? Ou seja, enchimento capilar lento, tá bom? Ele não está taquipneico, ele está ali tranquilo, tá certo? Porque pelo próprio quadro de febre, você pode ter essas alterações, mas veja bem, no choque hipovolêmico é mais exacerbado, o paciente chega até a perder consciência, certo? Ele vai estar mais letárgico ou um pouco mais irritado de certa forma, beleza? Bom, agora, se ele tem sinais de sintomas de choque hipovolêmico, certo? Porque é perda de sangue, é desidratação mesmo, certo? Ele é um grupo D. O que que influencia isso? Você vai ter grupo A, certo? Que é aquele paciente somente com febre, é o paciente que tem febre e uma das outras alterações, miagia, artralgia, dor retroocular, certo? Orbital, certo? Ele só apresenta isso, não tem prova do laço negativa, certo? O paciente grupo B, é o paciente que apresenta as características anteriores, e ou, prova do laço positivo, certo? E ou, associa com comorbidades. Quando eu falo de comorbidades, eu falo paciente obeso, diabético, pacientes maiores de 60 ou 65 anos de idade, os extremos de vida, né? Eu falo também de pacientes gestantes, não é que a gestação, a gestação de certa forma é uma comorbidade sim, tá? Porque complica o quadro da paciente aqui. O paciente já tá ruim lá, né? Com a coagulação, tudo, enfim. Mas assim, o grupo C é o paciente que tem o sinal de alarme. E eu botei lá no cantinho aqui, só pra tu dar uma olhada, tá? Quais são os sinais de alarme que eu falei anteriormente. E o grupo D é o paciente que já tá em choque polvolemico, tá? E aí eu botei algumas características aqui que te levam a pensar em choque polvolemico. O paciente do grupo A é um paciente de tratamento ambulatorial. Você vai mandar esse paciente pra casa. Tranquilamente, você vai mandar o paciente pra casa. Só que você tem que solicitar que o paciente retorne até 48... Ou seja, em até 48 horas pra revisão do paciente. E o segundo ponto é que você vai... Não é simplesmente você vai mandar pra casa, não, tá? Você vai dizer, vai explicar sobre a hidratação, explicar a importância da hidratação e como fazer essa hidratação, tá? A hidratação aqui é vioral, é ambulatorial, tá? Você vai botar de 60 a 80 mililitros quilo dia, tá bom? Aí você calcula no papel e mostra pro paciente quanto de água ele vai ter que tomar por dia. Geralmente, se indicam aquelas soluções de reidratação oral. Pode ser também, tá? Associada com até hoje em dia, o Ministério da Saúde do Brasil, ele indica mesmo as soluções caseiras, certo? Que é realizado com um punhado de açúcar, uma pitada de sal, certo? Que é só com a ponta do dedo assim, é a pitada de sal. Mas enfim, você vai ter que hidratar o paciente e pedir que ele tome muita água, tá? A gente tem que saber esses cálculos aqui porque as questões pedem isso. E você vai direcionar sintomáticos. Poxa, se o paciente tem febre e dor, eu tenho que dar um analgésico pra um paciente e um antipirético. Qual o melhor de todos? De pirona, tá? Você vai indicar de pirona nele. No caso de adulto, você pode indicar de 500 miligramas ou de 1 grama, certo? E no caso de criança, você tem que calcular, tá bom? Porque é segundo o peso, você divide lá por 3, beleza? Ou o paracetamol pode ser também, tá? O grande detalhe é que você não pode utilizar anti-inflamatórios neosteroidais aqui, tá bom? Então, indica um desses dois que eu falei anteriormente, pirona ou paracetamol. O outro quadro é que se o paciente estiver vomitando, né? Se ele estiver vomitando, você dá um antiemédico pra ele com uma onda acetrona, pode ser, tá bom? Beleza, você tem que ensinar o paciente e ao acompanhante, se ele estiver presente o sinal de alarme, que são esses aqui, ó, tá bom? Você tem que ensinar o paciente isso, porque se ele estiver nesse período de até 48 horas, poxa, ele tem que retornar. E o outro ponto é como eu disse anteriormente, você tem que reavaliar o paciente em até 48 horas. O grupo B é aquele paciente que ele vai ser internado no leito de observação. É aquele paciente, veja bem, é aquele paciente que eu posso dizer até que ele é um intermédio. Por quê? Porque ele pode estar intermédio pro C de piorar com sinais de alarme ou ele pode estar intermédio e voltar pro A de melhorar e poder ir pra casa. Então, você vai deixar ele internado lá e você vai indicar hidratação, nesse caso ainda, via oral. Guarda isso daqui. A hidratação no B ele é via oral. Então, se o paciente tiver as características clínicas, você fizer a prova do la célula e está positiva, está aqui. Ele está no B. Você tem que indicar a hidratação via oral. Tá beleza? Ou se ele tiver alguma comorbidade, é um paciente cardiopato. O paciente há um ano, há seis meses, ele teve um infarto agudo do miocárdio. Meu irmão, interna. Interna ele na observação. Beleza? Por pelo menos 24 horas. E você tem que solicitar, veja bem, você tem que solicitar, não esquece isso. Você tem que solicitar hemograma para o paciente e avaliar o hemograma no mesmo dia. Não é fazer hoje para avaliar amanhã, não. Você vai avaliar o hemograma desse paciente no mesmo dia. Tá certo? Você tem que fazer isso. E você vai dar sintomática para esse paciente. O mesmo. Dipirona ou paracetamol. Se ele estiver vomitando muito, eu vou dar antemédico para ele. Grupo C, que é o paciente que apresenta já o sinal de alarme desde o início. Certo? Você tem que internar na enfermaria. Tá bom? E manter ele internado lá por pelo menos 48 horas. Tá certo? Você tem que controlar esse paciente durante esse período aí. Outro detalhe é a hidratação aqui que você vai fazer e guarda esses números que é importante. É uma hidratação já endovenosa porque ele já está internado na enfermaria. Certo? Você vai administrar 20 mililitros quilos em duas horas ou pode ser 10 mililitros quilos em uma hora. É a mesma coisa. Eu só fui reduzir. Tá? Você pode ser 20 mililitros quilos em duas horas. Tá? Ou 10 mililitros quilos em uma hora. É mais fácil, né? De calcular. Mas é a mesma coisa. Beleza? E no grupo D, você tem que internar esse paciente na unidade de terapia intensiva. Certo? O TI ou UCI que é a unidade de cuidados intensivos. Por quê? Porque o paciente está em choque. Ele está em choque polvolemico, poxa. Você tem que recuperar esse paciente rapidamente. No entanto, que veja bem, aqui no C você tem duas horas. Aqui no D você tem 20 minutos para passar o mesmo. Ó, hidratação endovenosa 20 mililitros quilo em 20 minutos. Cara, a cada 30 minutos você tem que estar revisando esse paciente. Você tem que estar gerando manutenção direto no paciente. E a cada uma hora, também no C você faz isso, tá? No C e no D. A cada uma hora você tem que estar avaliando o hematócrito desse paciente. Beleza? Então é muito importante realizar todo esse passo a passo que eu estou falando aqui. Tá? Eu tentei te explicar. Eu sei que tem muito texto aqui. Mas eu tentei te explicar de uma forma didática e fácil de entender. E bem resumida, tá? Porque isso aqui se tu for pegar um livro é texto e texto. Tá certo? Bom, eu vou te dar um detalhe para fechar aqui, tá? Que são quatro pontos importantes que eu chamo de cerejinha do bolo aqui, certo? Que quase ninguém nunca tem isso nos materiais. E eu vou te dar aqui essa colher de chá, certo? Que é o quê? Primeiro são os critérios de alta. Poxa, tu tá lá com o paciente internado na enfermaria ou na observação, certo? Ou mesmo na UTI. E o que você tem que fazer para você dizer assim, ó, meu paciente tá bom, ele pode já voltar para o leito de enfermaria, da UTI para o leito de enfermaria. Ou para a observação e depois ser para a casa, certo? Ambulatorial. Aí você vê, poxa, um dos parâmetros principais é a febre. Se a febre, ela tiver ausente por maior ou igual a 48 horas sem utilização de antitérmicos, você tem um critério de alta. Outro detalhe é a melhora visível do quadro clínico do paciente. Outro mais seria um hematócrito normal e estável por 24 horas. Você não vai ficar avaliando cada uma hora lá, certo? Ou a cada duas horas também, tá bom? O paciente lá dentro. As plaquetas, você vai observar as plaquetas do paciente se ela aumentar, certo? Se ela mantivesse maior do que 50 mil milímetros cúbicos, tá bom? Você pode também, é um critério de alta também, o paciente está melhorando, tá certo, obviamente, que é mais crítico, mas tem que observar isso. E também, o paciente em caso de choque hipovulêmico, que ele mantenha um padrão de estabilização hemodinâmica por 48 horas, tá bom? Esses são alguns critérios de alta que eu estou te dando aqui. O segundo ponto é que o que não fazer, eu estou te afirmando isso, o que você não tem que fazer, eu não estou te perguntando, eu vou te dizer, ó, primeira coisa, cara, você tem que solicitar hemograma, o que você não tem que fazer é não solicitar hemograma, certo? Se você não solicitar hemograma, principalmente para o paciente B, você está errado, tá bom? Então, você tem que solicitar hemograma, o que não fazer é não solicitar. Segunda coisa, dar alta precoce para o paciente sem solicitar, sem observar a evolução do hematrócrito do paciente. Terceiro ponto é você observar somente as plaquetas, porque o pessoal pega o hemograma e vai direto na plaqueta. Cara, tu tem que ver hematócrito, tu tem que ver o hematócrito do paciente também, beleza? Então, não olha só a plaqueta. Detalhe, outro detalhe, cara, o que você não tem que fazer, eu estou te dizendo o que tu não tem que fazer, é hidratar com solução glicosada. Você faz a hidratação do paciente com solução, principalmente a hidratação endovenosa, certo? É com solução fisiológica a 0,9%, certo? Não é solução glicosada, então você não vai dar a solução glicosada aqui para o teu paciente, certo? Outro ponto é hidratar pouco. Cara, tu tem que dar muita água para o paciente, você tem que dar muito líquido para o paciente, beleza? só alguns detalhes aqui, tá bom, que você tem que entender aí, só a título de detalhe mesmo, como eu estou falando aqui, certo? O terceiro ponto é a notificação compulsória, cara, em qualquer hipótese, certo? Suspeitor, mesmo com só suspeita de dengue, você realiza a notificação compulsória nesse caso, certo? Dessa doença aqui. Então, todo caso de dengue, você tem que realizar a notificação compulsória, seja suspeita, seja confirmação, beleza? A notificação compulsória do dengue, ele é realizado semanal, é aquele de sete dias, em até sete dias, certo? Ela é semanal, exceto se o paciente vem a óbito, se ele vem a óbito, você tem que realizar a notificação compulsória de 24 horas, beleza? Quarto ponto que você tem que entender é a prevenção, cara, e a prevenção todo mundo sabe, é o que? É evitar água parada, é tentar estimular a questão do saneamento básico, certo? Isso aí já é mais para a parte municipal, não? A pessoa, de forma individual, você tem que utilizar em zonas endêmicas, principalmente em épocas também de disseminação da doença, certo? Você tem que usar roupas mais claras, porque isso evita que os mosquitos se aproximem mais, usar os repelentes, tá bom? Manter a periferia da casa ali, certo? Sempre limpa, sempre ajeitada, sem água parada, sem recipientes soltos, tá bom? Sem lixo, e esses seriam os detalhes principais aqui, que eu quero te dar com uma colher de chá aqui no final, beleza? Então, pessoal, um beijo, um abraço, eu espero que tenha ajudado isso aqui, que os detalhes tenham sido importantes aí. Se esse vídeo, se você chegou até aqui, tá? E esse vídeo, você gostou dele, compartilha aí para a galera, tá bom? Tá bom que você me ajuda demais.